Música Veja nesta edição, tuberculose ainda preocupa autoridades de saúde. Secretaria de Fazenda e Ministério Público combatem crimes tributários. Novas tecnologias possibilitam construções sustentáveis. Tarifa de táxi em Belém sofrerá reajuste. A dica de saúde sobre alimentação. Mercado do Vero Peso comemora 385 anos. Mapeamento turístico ressalta a diversidade do Pará. E artistas canadenses e brasileiros reúnem obras em exposição. Nazaré Notícias desta terça-feira, 27 de março, já está no ar. Música A tuberculose é uma doença que ainda está presente em 20 países. O tratamento é oferecido gratuitamente na rede pública de saúde. Basta procurar um médico. Uma doença que remete à antiguidade. Nos dias atuais, há quem nem acredite que ela ainda exista. Mas esta especialista diz que a incidência da tuberculose é frequente. E se não for tratada, pode até matar. A tuberculose continua sendo uma doença endêmica. Ou seja, ela existe no quantitativo importante. No nosso país, na nossa cidade, aqui em Belém. Qualquer pessoa pode ser acometida pela doença. Ela existe, ela é frequente e ela pode levar à morte, inclusive. Em diversos países se acreditava que por volta de 2010, a tuberculose estaria praticamente controlada e inexistente. No entanto, com o surgimento da AIDS, a Organização Mundial da Saúde decretou em 1993, estado de emergência global para o controle da tuberculose. Hoje, nem se considera mais a inexistência da doença. Em todo o mundo, 20 países detêm 80% dos casos. O Brasil está neste grupo e Belém fica em quarto lugar no número de casos. A tuberculose pulmonar é a forma mais frequente da doença. Mas, em situações mais graves, o bacilo pode atacar a laringe, os ossos e as trompas, causando até infertilidade. Quando chega ao sistema nervoso, pode ocasionar meningite. Qualquer situação onde o organismo está mais debilitado, o ser vai estar mais vulnerável para desenvolver a doença. Porque a tuberculose tem uma característica interessante. A maioria das pessoas que entram em contato, que são contaminadas pelo bacilo da doença, a maioria não desenvolve a doença de imediato. Na verdade, a maioria alberga o bacilo durante toda a sua vida sem nunca ter nenhum outro problema. Portanto, o que vai determinar, geralmente, se essa doença vai acontecer ou não, é, muitas vezes, a qualidade de vida que a pessoa leva, a condição de saúde dessa pessoa. O tratamento é gratuito. Os pacientes podem procurar a rede pública de saúde logo no início dos sintomas. E ainda falando sobre a doença, os casos de tuberculose no Brasil caíram 3,5%, mas ainda é a quarta causa de morte entre as doenças infecciosas e tem grande incidência na região norte. Os casos somam mais de 69 mil. Amazonas 2.216 casos, Acre 33, Amapá 220, Rondônia 531, Roraima 151, Pará 3.634 e Tocantins 197 casos. Nós precisamos trabalhar muito ainda na região norte do país. Por isso que uma parte da campanha vai ser feita em barcos na região amazônica, buscando conversar com esse público. Vamos fazer uma entrada específica em rádios que falam mais com a região amazônica. Radialistas estão aderindo voluntariamente, inclusive, a essa campanha, para que a gente possa reduzir ainda mais, sobretudo no estado do Amazonas, que ele tem uma situação específica que é a alta concentração populacional na cidade de Manaus. E que por muitos anos, inclusive, foi uma população que morava em condições muito pouco adequadas de moradias, palafitas em Manaus. Quanto maior a concentração da população numa mesma casa, muitas pessoas morando numa mesma casa, uma casa que é escura o tempo todo, com baixa circulação do ar, aumenta o risco de transmissão familiar para tuberculose. O abastecimento de pescado está garantido ao paraense durante a Semana Santa. Ele poderá encontrar o produto nas diversas feiras espalhadas pela capital e em outros 26 municípios. Em Belém, serão 20 pontos de venda do pescado e em Ananindeua haverá 8. Ao todo, serão mais de 100 toneladas só em Belém. Pela primeira vez, a ação da Semana Santa contará com o apoio de instituições de ensino, como a Universidade Federal Rural da Amazônia e o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Eles vão disponibilizar os alunos dos cursos para auxiliar na organização das feiras, que acontecem nos dias 4 e 5 de abril, das 8 às 17 horas. Mais de 1.200 empresas do Pará foram autuadas este ano pela Secretaria da Fazenda por irregularidades tributárias. Os casos são apurados pelo Ministério Público, mas às vezes demoram anos para serem concluídos. Deixar de entregar a nota fiscal ou fraudar os valores de mercadorias na nota é crime contra a ordem tributária. Segundo o diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Pará, esses são apenas dois exemplos comuns no comércio. A sonegação em nosso Estado e a nível nacional é alta. Evidentemente que o trabalho intenso de fiscalização procura inibir práticas danosas desse tipo. situações rotineiras e comuns que todos nós talvez possamos vivenciar de ir a um determinado comércio e aquele comerciante que esteja nos prestando um serviço ou fornecendo a mercadoria não entregar para nós o documento fiscal correspondente constitui um crime contra a ordem tributária. A ausência da nota fiscal na compra da mercadoria é a principal infração dos comerciantes. Cerca de 1.200 estabelecimentos foram autuados pela Cefa este ano em todo o Estado do Pará. Aqui na capital paraense, 35% das lojas localizadas nas ruas 28 de setembro e 13 de maio foram autuadas por crimes tributários, sendo a maioria deles por não emitirem nota fiscal. Após a autuação, o caso é encaminhado ao Ministério Público. Atualmente, cerca de 2 mil processos estão em tramitação. Nós temos consciência de que no nosso país há uma tributação escorchante. Não é justificativa para se sonegar esse fato, evidentemente, mas que ele é um fator alentador, encorajador da criminalidade nessa área, isso aí indubitavelmente, né? O fato de o contribuinte ser obrigado a pagar muitos tributos, o encoraja a sonegar. Os casos são investigados sob sigilo fiscal. Alguns demoram de 8 a 9 anos para serem julgados. E durante o processo, o empresário recebe um tratamento diferenciado. Agora não. Agora nós temos o acesso imediato. Então, encerrou o processo administrativo fiscal, nós recebemos uma via encaminhada pela Secretaria da Fazenda. Nós temos condição de acessar imediatamente o sistema da Secretaria da Fazenda e obter essa informação de forma impressa, sem a necessidade de oficiar. Tudo imediato. Então, neste aspecto, está sendo muito positivo o acordo firmado entre Secretaria e Ministério Público. Novas tecnologias que não causam danos ao meio ambiente abrem espaços para construções em áreas como a Amazônia. A preocupação com a degradação do meio ambiente é mundial. Em alguns países, isso se reflete em novas tecnologias que auxiliam na preservação de florestas, da fauna e flora. Com o pensamento na questão desenvolvimento versus sustentabilidade, uma empresa canadense traz para Manaus uma nova tecnologia, já conhecida em outros países, como China e Austrália. Máquinas que, ao invés de cortar e matar árvores para abrir espaço para construções, retiram as plantas sem nenhum dano. E salvar o meio ambiente não cortando mais árvores. Com novas tecnologias avançadas de outros países de primeiro mundo. Os planos para o futuro são ambiciosos. Desenvolver a marca, gerar empregos e tornar Manaus a base de distribuição do produto. O Ministério Público Federal protocolou na Justiça Federal uma ação civil pública pedindo a anulação do ato secreto que transformou estagiários da gráfica do Senado em servidores públicos federais sem a realização de concurso público. Segundo a Procuradoria de Justiça, a decisão secreta beneficiou 76 pessoas. O MPF pede a demissão dos funcionários. Os estagiários foram efetivados entre 1984 e 1985. Uma comissão diretora do Senado alegou que a contratação aconteceu antes da Constituição de 1988, o que permitiria as efetivações. E a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, a desembargadora Raimunda Gomes Noronha, definiu em 8% o percentual de reajuste aos servidores para 2012. A proposta foi acatada pelas representações sindicais que estiveram em reunião com a presidente do Tribunal e diversas outras autoridades. Agora a proposta será levada para aprovação do Pleno do Tribunal de Justiça e depois encaminhada para a Assembleia Legislativa. O reajuste referente à data base 2012 dos servidores do Judiciário foi estabelecida para o próximo mês de maio e está no mesmo patamar concedido pelo Ministério Público aos seus funcionários. Você acompanha ainda nesta edição, tarifa de táxi de Belém sofrerá reajuste, a dica de saúde sobre alimentação, mercado do Vero Peso comemora 385 anos, mapeamento turístico ressalta a diversidade do Pará e artistas canadenses e brasileiros reúnem obras em exposição. O cronograma de nomeações dos aprovados nos 17 concursos que estão com prazo de validade expirando em 2012 foi divulgado pela Secretaria de Administração do Pará. Até novembro de 2012 serão nomeados 2.787 funcionários públicos estaduais para vários órgãos, incluindo as Secretarias de Educação e de Saúde e a Defensoria Pública. As nomeações representarão um acréscimo em torno de 7,5 milhões de reais na folha de pagamento. O cronograma de nomeações está no site www.agenciapará.com.br O Conselho Municipal de Trânsito de Belém aprovou por unanimidade o reajuste da tarifa de táxi. O aumento será de 15,18%. A maioria dos táxis de Belém possuem taxímetro com GPS, ar-condicionado e constantemente são lavados. Mas, para oferecer um bom serviço à população, o custo no final do mês pesa no bolso do taxista. Esses seriam um dos motivos para o reajuste aprovado pela CT Bel. A gente quer até justificar para a população. A população sabe que todo ano a gente vê os aumentos aí com relação aos preços de veículos, assim como seus insumos e principalmente o combustível, que é que nos leva entre 30% e 40%. Está entendendo? Então, apenas nós estamos pedindo e pedimos que a população entenda. A tarifa de táxi em Belém não tem reajuste desde 2009. Os novos valores, que ainda irão ser homologados pelo prefeito, ficarão Bandeirada R$ 4,78, a bandeira 1 R$ 2,52, bandeira 2 R$ 3,03 e a hora parada R$ 17,33. Um reajuste nos valores de 15,18%. Atualmente, a bandeirada custa R$ 4,15. Nós temos o primeiro passo, que foi solicitar a CT Bel. O segundo passo foi a reunião com o Conselho de Transporte, que aprovou. Então, agora vai depender apenas de uma reunião do Condel para a homologação e a chegada até o prefeito, que dará a palavra final. A partir da homologação do prefeito, quando for publicado em diário oficial, a partir desse momento já poderá ser cobrado. O contribuinte que tiver imposto a pagar após a entrega da declaração e desejar quitá-lo em parcelas por débito automático tem de entregar a declaração até o próximo dia 31. O prazo tem de ser observado também no caso de pagamento em cota única e de declaração retificadora. Quem entregar entre 1º e 30 de abril só poderá optar pelo débito automático da segunda cota em diante. Estão obrigados a declarar todos que, em 2011, tiveram rendimentos tributáveis superior a R$ 23.499,00 e 15 ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00. O prazo é dia 30 de abril, quando a Receita espera receber R$ 25 milhões de declarações. Minha dica de saúde hoje é faça pelo menos 5 refeições ao dia. 3 refeições grandes, que é o café da manhã, o almoço, o jantar. E antes do almoço e depois do almoço, você faria um pequeno lanche, que pode ser de frutas, composto de frutas, que são ricas em fibras, além de serem ricas também em minerais e vitaminas, que são importantes para o nosso corpo. E você fazendo as 5 refeições e fazendo esses lanches antes, automaticamente o seu metabolismo aumenta, acelera mais, e você pode vir a perder peso, aquele peso tão indesejado pode vir a ser perdido quando você come melhor. Porque quando você faz um lanche antes do almoço, por exemplo, quando chega na hora do almoço você não está com fome e você pode comer menos. Então essa dica fica para que você não fique deixando de comer para perder peso, porque não é deixando de comer que você perde peso. Você perde peso quando come, e quando come menos e mais vezes. Então essa é a dica. Na próxima sexta-feira, os professores da Rede Pública de Ensino do Pará começarão a receber o valor do novo piso salarial. Para os 27 mil profissionais da educação, o governo pagará no vencimento base o equivalente a R$ 1.451,00, valor do piso nacional da categoria. A Secretaria Estadual de Administração informou que o valor do retroativo contados a partir de janeiro de 2012 serão pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. O Vero Peso completa hoje 385 anos. Uma programação celebra a data. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Um ambiente de misturas, seja de cores, aromas ou sabores. O Vero Peso inspira poetas, cantores e artistas. Mais que uma feira, um cartão postal de Belém do Pará. Desejo toda a felicidade, né? Dos feirantes, essa alegria deles. Isso aí contagia muito pra gente poder vir aqui, estar tomando esse café da manhã e comemorando essa festa. Por aqui a história é contada a cada dia e formada nas figuras ilustres encontradas por todo lugar. Ah, é a minha segunda casa, né? Até porque é daqui que a gente vive de tudo, praticamente de tudo. O meu passatempo, as nossas brincadeiras, diversões, a minha casa, tudo é o Vero Peso aqui pra nós. O Vero Peso é isso. Por aqui podemos encontrar de tudo. Até pessoas que trocam o horário do almoço pelo café da manhã. Aqui, por exemplo, o nosso amigo trocou o café da manhã por uma cuia de açaí com peixe frito. Mais de duas mil pessoas circulam pela feira diariamente. A estrutura da segunda metade do século XVII ainda é preservada. E neste dia especial, um bolo gigante foi montado para comemorar com a população. Neste entremeio de ritmos e cheiros, fica os nossos parabéns ao querido Vero Peso. Tudo de bom pro Vero Peso e pra todos que trabalham aqui. A diversidade cultural é uma das características do Pará. A Paratur quer colher informações e produzir um mapeamento turístico do Estado. As populações tradicionais no Estado do Pará, quilombolas e indígenas deverão receber a visita de pesquisadores do Museu Emílio Gueldi e técnicos da Paratur, que realizarão um trabalho de mapeamento das comunidades, levando em consideração seu potencial turístico. É uma ação que faz parte do Prodetur. O Prodetur contempla, na realidade, um convênio com o BID, que, quando assinado pelo governador Simão Jatene, vai contemplar 44 milhões de dólares em prol de ações que vão alavancar o turismo, quer seja do ponto de vista de infraestrutura, quer seja do ponto de vista de ações que contemplam toda uma compreensão da utilização da natureza e da cultura como os principais insumos do chamado produto turístico. A primeira parte da pesquisa inicia nesta segunda-feira e segue até o dia 3 de abril. 25% dos recursos serão direcionados para o Polo Tapajós, por onde o trabalho deve começar, abrangendo os municípios de Belterra, Santarém e Oriximiná. A ação faz parte do Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo, o Prodetur. No caso dos indígenas, a pesquisa consiste na verificação de aspectos próprios das etnias que reúna elementos de suas identidades. É importante esse levantamento também dentro do Museu GELD no que se refere às culturas do Polo Tapajós. E nós iremos começar o mapeamento cultural no Polo Tapajós, abrangendo, portanto, toda essa tradição e toda também a presença indígena atual no que se refere a todos os itens culturais com o objetivo de quê? Com o objetivo de um etnoturismo. São produtos aos quais são agregados valores de comercialização e que têm que se reverter em benefício daquelas comunidades. Amanhã, a Fundação Carlos Gomes vai apresentar o filme Luzes da Cidade, uma das obras-primas de Charles Chaplin. A projeção do filme terá o acompanhamento ao vivo do pianista Paulo José Campos de Mello. A programação acontecerá às seis da tarde na sala Héctor e Bossio, com entrada franca. Artistas canadenses e brasileiros se unem numa exposição, aliás, que revela cores, estilos e gravuras diferentes. É a terceira mostra do projeto Coletiva Coletivos. Cerca de 60 obras da exposição do projeto Coletiva Coletivos fazem parte da terceira mostra sobre o tema que já expôs em outros locais culturais da cidade. A exposição é também uma reunião de tudo o que foi produzido desde 2006. Na exposição Coletiva Coletivos, de um lado, obras canadenses. Do outro, o talento de artistas brasileiros, o que une as duas nações, a arte contemporânea. Uma curiosidade aqui na exposição. Ano passado, uma artista do Canadá participou do ciro de Nossa Senhora de Nazaré e ficou fascinada com a festa religiosa que decidiu criar uma obra. Estas gravuras que representam as graças conseguidas pela mãe de Jesus. Aqui, o homem consegue uma casa, um barco, o paralítico consegue andar e a fé voltada aos devotos representadas pela corda e pelo teço. Em meio a estilos e ideias de gravuras, as obras de dois paraenses. A xilogravura de Eliene Tenório e do artista plástico João Cirilo, que há mais de 12 anos apresenta obras como esta a partir de entalhe em madeira. A xilogravura consiste no entalhe de uma placa de madeira que depois é entintada e usada como uma espécie de carimbo, uma matriz que pode gerar reproduções. A obra que eu expus aqui, Pretinho Básico, ela é de 2003, um trabalho bem antigo, quase 10 anos. E ela é a matriz, ela não consiste na reprodução, na cópia, ela é só o objeto, a matriz. O artista plástico, que também está como gerente da exposição, fala sobre o motivo do intercâmbio unindo instituições do Brasil, principalmente Belém e São Paulo, à produção canadense. Isso surgiu de uma necessidade de procurar parceiros para montar a grade de exposições. Então, do diálogo com a Casa das Onze Janelas e o Ateliê do Porto, a gente conseguiu estabelecer esse contato e trazer esse acervo que faz parte dessas instituições, tanto do Ateliê quanto da Casa das Onze Janelas e daqui, para a criação desse projeto que está em sua terceira fase. 70% do material em exposição são de artistas de Quebec. A outra parte pertence ao acervo do Ateliê do Porto. Resumiu um processo de mais de 10 anos de diálogo entre artistas em torno da produção da gravura, num diálogo que envolve essas três cidades, Belém, São Paulo e Quebec, no Canadá. Então, existem grupos, coletivos que produzem e discutem isso via internet, via contatos presenciais, enfim, essa produção é muito intensa e uma produção de qualidade. No espaço, xilogravuras em resina, metal, serigrafia e madeira. Cores misturadas que representam a personalidade de artistas que, por meio de suas obras, mostram ao público a beleza de movimentos e diversidade de pensamentos. O trabalho em parceria reflete a posição de artistas, curadores e gestores em compreender que para a arte não existe distância. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundaçaonazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho